A Oferta da Viúva Uma história da vida de Jesus Um dia, Jesus visitou o templo, junto com seus amigos, a quem ele chamava de discípulos. O templo era o lugar onde as pessoas podiam encontrar a Deus, assim como as igrejas de hoje em dia. Lá, havia uma caixa para as ofertas. Jesus ficou observando as pessoas colocando o dinheiro na caixa. Depois de muitas pessoas fazerem suas ofertas, uma viúva pobre aproximou-se da caixa e colocou uma pequena moeda dentro. Jesus viu isso e disse a seus discípulos. Olhe para essa viúva. Você sabe como as viúvas são pobres. Hoje, essa mulher deu mais dinheiro do que qualquer outra pessoa nesse templo. Todos os outros deram apenas uma pequena parte do que possuíam, mas ela, literalmente, deu tudo o que tinha.